Agora atenção a essa informação. O governador de São Paulo, João Dória, sugeriu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que deixasse o governo após a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A conversa, num telefonema entre os dois, foi divulgada pelo site Poder 360. No telefonema, Dória diz que estava ligando para o ministro, não como governador, mas como amigo. Ele afirmou que quem sustentava o governo Bolsonaro era Sérgio Moro e ele, Paulo Guedes. E em nome da biografia do ministro, dava um conselho. Desembarcar do governo agora. Paulo Guedes agradeceu a ligação, mas disse que não era ele quem sustentava o governo e que isso era feito pelo povo que elegeu o presidente. O ministro da Economia afirmou ainda que Bolsonaro tinha um terço de apoio da população e outro um terço ficava no meio do caminho, para apoiá-lo depois. Guedes completou dizendo que o país vive um momento democrático, barulhento, mas virtuoso.